O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Essas são as duas coisas que estão ficando completamente sem uso no mundo de hoje. Esse é o principal motivo para a depressão. Se você tem que fazer apenas trabalhos físicos, você come de um jeito, coisas mentais de outro jeito. Portanto, comer o tipo certo de comida se torna muito necessário. Isso significa que você está com problemas de saúde ou está caminhando para lá rapidamente. Ambos físico e psicológico. Se isso é alcançado, você tem seres humanos relativamente completos que vivem suas vidas plenamente. A palavra saúde vem da palavra raiz integral, que significa, se sentir saudável, significa estar completo, uma sensação de integridade dentro de nós mesmos. Para que isso aconteça, nosso corpo deve estar vibrante, nossas energias físicas devem estar vibrantes, nossa mente deve estar alegre, a emoção deve estar exuberante. Só então você sente uma sensação de integridade. essencialmente, dentro do ser humano, existe uma certa cota de energia para a ação, uma certa cota de energia para o intelecto, uma certa cota de energia para a emoção. Dessa forma, existem várias cotas. Isso difere de pessoa para pessoa, mas geralmente, a quantidade de energia atribuída particularmente para a ação física e a dimensão emocional, essas são duas coisas que estão ficando completamente inutilizadas no mundo de hoje. Esse é o principal motivo para a depressão, acredite em mim. Qualquer que seja o número de crianças que eles trazem para mim com todos os tipos de doenças mentais, eu apenas digo a elas. A primeira coisa é algum esporte que elas gostem, natação, tênis, alguma coisa, e música. Essas duas coisas, se você traz para a vida delas, dentro de três meses, a maioria das crianças, 80% a 85% das crianças vão se recuperar de uma forma maravilhosa, porque sem encontrar expressão para a sua dimensão emocional e sem encontrar esforço suficiente para o corpo físico, elas estão destinadas a se tornarem depressivas. Hoje, isso tem sido assim. Nascer do sol significa que elas assistem na tela do telefone. O pôr do sol significa que elas assistem na tela do telefone. Sim. Então, perder a conexão com tudo o que apoia e administra a nossa vida será um sério desafio no futuro. Mas, isso é uma coisa que você pode fazer se tiver filhos. Férias significa não os leve a Mumbai, Bangalore, Dubai ou algum outro lugar. simplesmente pegue eles, ande com eles pela floresta ou leve eles em um pequeno barco por lá ou o que for. Alguma exposição à natureza é necessária. Você verá como as crianças ficarão animadas e como ficarão envolvidas. Você precisa entender isso. Seu corpo, sua saúde fisiológica e psicológica pode ser muito facilmente gerenciada se você estiver em contato com os elementos da natureza, como a água, o solo, a luz e coisas assim. Quanto mais exposto você estiver, mais equilibrado você estará, tanto fisiológica quanto psicologicamente, o que deve acontecer com todo ser humano? Nesse país, nós fazemos assim com a comida. Se você tem que fazer apenas trabalhos físicos, você come de uma maneira, coisas mentais de outra maneira. Mas hoje nenhum de nós está nessa condição. Temos que estar fisicamente afiados e mentalmente afiados, não é? Essa exclusividade de apenas trabalho físico e trabalho mental se foi. Todos nós precisamos estar bem fisicamente e bem mentalmente. Portanto, comer o tipo certo de comida se torna muito necessário. Particularmente, uma das coisas que é muito, muito positiva é a abóbora d'água. Se você consumir um copo de suco de abóbora d'água todos os dias, você verá claramente que a sagacidade do seu intelecto vai se aprimorar. Você ficará mentalmente muito mais afiado do que do jeito que está agora. Especialmente as crianças devem beber suco de abóbora d'água, consumo diário de abóbora d'água e você verá claramente que sua mente parece ficar mais clara e mais afiada. Isso será perceptível dentro de algumas semanas após o consumo da abóbora d'água. Se você bebe café, ele lhe dá energia com agitação. Você bebe um copo de suco de abóbora d'água, ele lhe dá uma enorme quantidade de energia. Ao mesmo tempo, te mantém muito, muito calmo. O consumo diário de mel pode fazer coisas maravilhosas para você, especialmente se você tem filhos em casa. Faça da cultura do mel parte de sua vida. Estabilidade psicológica, bem-estar físico, vitalidade, todas essas coisas podem ser muito aperfeiçoadas simplesmente consumindo mel diariamente. Você sabe que qualquer processo de limpeza que acontece no corpo, seja esvaziar seus intestinos ou sua bexiga, ou expirar, ou suar, todas essas são maneiras diferentes pelas quais o corpo está tentando se limpar. Em todas essas coisas, corpos diferentes têm níveis diferentes de eficiência. Se você está com boa saúde, se você está com a saúde muito boa e se está comendo o tipo certo de comida, quando você esvaziar seus intestinos, nada, nenhuma partícula deve permanecer em seu cólon, tudo deve ter saído. No yoga, isso é muito, muito importante, que seu cólon esteja limpo. Caso contrário, ele entra na sua cabeça. Sério. Seu cólon não está limpo e distúrbios psicológicos estão diretamente conectados. Na compreensão iógica da vida, depois de acordar, em 20 minutos, naturalmente, se os intestinos não se esvaziarem completamente, isso significa que você está mal de saúde ou está caminhando para isso rapidamente. Tanto física como psicologicamente. Pode ser qualquer um dos dois. Dependendo do que for mais fraco em você, aquilo vai se quebrar primeiro. A primeira coisa, se você for a um médico ayurvédico, seja qual for o seu problema, a primeira coisa será te purgar, porque manter o cólon limpo é muito importante. Existem apenas quatro coisas com você agora que você pode fazer uso. Seu corpo, sua mente, sua emoção e sua energia. Se você administrar bem essas quatro coisas, elas produzirão um certo nível de vida para você. Se você tem um corpo saudável, você vive de um jeito. Se você tem uma mente muito estável e precisa, você vive de outro jeito. Se você tem emoções estáveis e exuberantes, você vive de outro jeito. Se você tem uma sensação de energia muito efervescente, que também é equilibrada ao mesmo tempo, você vive de outro jeito. Agora, para a maioria dos seres humanos que estão em diferentes, vários níveis de atividade em suas vidas, eles precisam de todas essas quatro coisas para estarem razoavelmente em boa forma. Portanto, a engenharia interior está tentando atender a isso em como trazer o ser humano a uma saúde física, paz e alegria mental, estabilidade emocional, exuberância e energia altamente efervescente e equilíbrio dentro de si mesmos. Se isso for alcançado, você terá seres humanos razoavelmente completos que vivem suas vidas. Certa vez, havia um jovem médico. Ele foi ao seu colega mais experiente e disse que estava com um problema com o diagnóstico de um paciente. Então, o colega mais experiente disse Ah, crise de nervos e vômitos, é? Sim, mas não encontro nenhuma razão médica para ele estar com crise de nervos e vomitando. Então, o colega mais velho sugeriu Pergunte a ele se ele está jogando golfe. Se ele estiver jogando, diga para ele parar. Se ele disser não estou jogando, diga para ele jogar. Ele vai ficar bem. A saúde é assim. Sério? Algumas pessoas estão sobrecarregadas e têm problemas de saúde. Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha menos do que poderia e têm problemas de saúde. Se você vivesse nesse planeta 200 anos atrás, fisicamente, você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade do que está fazendo agora. Fisicamente. definitivamente, não é? Você teria vindo andando até aqui. Teria feito tudo com as próprias mãos. Você estaria fazendo pelo menos 20 vezes mais atividade. Acho que estou errado 100 vezes, provavelmente. Alguns de vocês, 250 vezes. 20 vezes. Então, se estivesse fazendo esse tanto de atividade, eu diria para você, descanse. Descanse um pouco. Agora, o corpo não tem sido usado? Somente ao utilizar este corpo, você pode mantê-lo bem. Quando você diz saúde, você está falando sobre a saúde física. você deve usar este corpo. Quanto mais você o usa, melhor ele fica. Nos Estados Unidos da América, existe um segmento de pessoas que acredita que da próxima vez que Jesus vier, ele virá nos Estados Unidos. Geralmente, acredita-se que ele virá no Monte das Oliveiras em Jerusalém, mas agora, as pessoas nos Estados Unidos estão dizendo por que ele iria para Israel? Este não é um bom lugar para ir. ele virá nos Estados Unidos? Então, me fizeram uma pergunta como esta durante um grande encontro. Sadguru, o que você acha? Jesus virá nos Estados Unidos ou em Jerusalém? Eu disse, veja, da última vez ele veio em Jerusalém, e ele disse, venham, sigam-me. Apenas 12 pessoas. hoje vocês o celebram como um grande ser, mas apenas 12 pessoas o seguiram, e nisso, uma delas se voltou contra ele. Certo? Mas, se ele vier nos Estados Unidos hoje, se ele disser, venham, sigam-me. Você tem um empréstimo bancário, um empréstimo da faculdade, do carro, da casa, da casa de férias. Você está hipotecado por 45 anos? Se Jesus disser, venham, sigam-me, ninguém irá, porque todo mundo tem que ir ao banco. Então, você se amaranhou de tal modo que, mesmo que as coisas mais significativas aconteçam, você não pode mudar o rumo da sua vida. Olá. Quando as melhores coisas surgirem em seu caminho, você não pode mudar o rumo da sua vida. Esta é uma vida de escravo, não é? O que é escravidão? Ele não pode escolher? Isso é escravidão, não é? Agora, você está fazendo esses tipos de arranjos na sua vida. Você não tem escolha, você está preso em seus próprios arranjos. Uma aranha tece uma teia para que outras coisas sejam capturadas. Mas se você é do tipo de aranha que constrói uma teia na qual você é pego, você é uma aranha estúpida, não é? E a maioria dos seres humanos está nessa condição. Se algo significativo acontece, você estava indo para aquele lado. Se algo realmente significativo acontece para este lado, você pode ir para este lado. Seus arranjos não irão lhe aprisionar. Essa é uma vida inteligente. Se você for inteligente o suficiente, você criará arranjos que lhe darão suporte, não que o emaranhem, não é? Aquele que está ao seu lado neste momento é o seu próximo. Eu amo o cosmos. Ah, isso é fácil. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida. O próximo não significa alguém que mora ao lado. Seja quem for que estiver ao seu lado neste momento, aquele que estiver ao seu lado neste momento é o seu próximo. Se Jesus tivesse dito ame alguém que está do outro lado do planeta, as pessoas teriam amado facilmente. O seu próximo, ele não é bom. Não é assim? Neste momento, quem quer que esteja ao seu lado, se você aprender a amá-lo, você se tornará amoroso por sua própria natureza, não é mesmo? Sim? Porque neste momento essa pessoa está ali, no outro momento outra pessoa está ali, no próximo momento o inseto está ali, no próximo momento alguém está ali. Se você simplesmente aprender a amar qualquer coisa que esteja ao seu lado neste momento, a sua natureza se tornará amorosa. O que significa amar? No nível emocional, um certo nível de inclusão, não é? Ame o seu próximo, não é fácil. Necessita de transformação, não é? Algo em você e você tem que mudar para amar o seu próximo. Para amar a Deus, você não precisa mudar nada. Você pode se iludir completamente. Você pode enganar o mundo inteiro e ainda amar a Deus. Jesus não é um homem bom. Talvez ele seja maravilhoso, mas não um homem bom. Se você não deixar esse homem emergir dentro de você, então você permanecerá bom e morto. Aquela parte sua que foi mantida morta por muito tempo, é hora de acordá-la. O que que é que estejamos nos referindo como Jesus não é sobre um homem de dois mil anos atrás. É sobre uma certa possibilidade dentro de cada ser humano, então isso tem que emergir. Não é que não haja Jesus em você. É só que você o manteve pendurado, impotente. Ele precisa de um pequeno empoderamento. Ele precisa crescer. Portanto, todo esforço é a parte de você que podemos chamar de Jesus ou de Shiva ou o que você quiser. permitir que isso cresça. Você pode dizer que Shiva é um bom homem? Não. Mas ele é fantástico. Até Jesus não era um homem bom. Maravilhoso. Não um homem bom. Estas são as duas coisas no mundo que atualmente estão consumindo quase 95% da energia humana. Dinheiro e sexo. Para onde quer que você olhe, está respingando dinheiro ou sexo? Cada anúncio, cada revista, cada livro tem algo de certo ou errado nisso? Até mesmo 95% é uma estimativa moderada, não é? Quase 100%. Guruji, esta pergunta é sobre algo que a maioria de nós enfrenta no dia a dia. É sobre dinheiro e por que o ser humano é tão obcecado por dinheiro. Existe algo como uma atitude saudável que se possa desenvolver em relação ao dinheiro? Se você puder dizer algo sobre isso. O que há de doentio no dinheiro? O dinheiro é apenas um meio, não é? O ser humano não é obcecado por dinheiro. O ser humano é obcecado com o que o dinheiro pode comprar, não é mesmo? É o empoderamento que o dinheiro traz, que as pessoas querem. não é o dinheiro que elas querem. É o empoderamento que o dinheiro lhes dá, não é? É o acesso e a liberdade que ele lhe dá no mundo físico que as pessoas desejam. Portanto, não é o dinheiro. Dinheiro como um meio, sim. Então, há algo de errado com o dinheiro? O que está errado, nós o criamos, não é mesmo? Caso contrário, poderíamos ter continuado nossas transações em sistema de permuta? Como as nossas transações se complicaram, a permuta se tornou muito confusa. Nós criamos a moeda. A moeda se tornou muito complicada, por isso criamos um cartão. Portanto, é apenas um meio. Tem algo de certo ou errado nisso? Nada de certo ou errado sobre isso. Se o dinheiro estiver no seu bolso, ele torna sua vida fácil e confortável? Somente porque você tem algum dinheiro no bolso, você está sentado aqui hoje pensando no desenvolvimento interior e outras coisas? Se você estivesse na favela sem dinheiro no bolso, hoje você não estaria sentado aqui fazendo Shambhavi Mahamudra, não é mesmo? Você estaria apenas lutando para manter aquela casa em pé ou construindo um barco para flutuar dentro da sua casa? Algo parecido, não é? Somente porque você tem um pouco de dinheiro no seu bolso, você pode se sentar aqui hoje, não importa se está chovendo, se vai inundar. Se inundar, está tudo bem. Nós ficaremos no hotel. Por você ter um pouco de dinheiro no bolso, existe essa liberdade, não é isso? Se não tivesse dinheiro em seu bolso, isso não seria possível. Portanto, nada de errado com dinheiro. Dinheiro no bolso é bom se ficar no bolso. Se entrar na sua cabeça torna-se uma perversão? Ele entrou na cabeça da maioria das pessoas e se tornou uma perversão? Manter o dinheiro no bolso torna a vida fácil e boa? Você pode sentar e meditar? Sim. Se você tem dinheiro suficiente que não precise trabalhar para viver amanhã, você pode simplesmente tirar um mês e meditar, não é mesmo? Enquanto que a pessoa que está lutando por dinheiro para a comida de amanhã não o pode fazer, mesmo que ela queira. Portanto, dinheiro no bolso é muito bom. Dinheiro na cabeça. Isso é uma perversão que vai destruí-lo. Você deve manter tudo em seu lugar. Estas são as duas coisas no mundo que atualmente estão consumindo quase 95% da energia humana. Dinheiro e sexo. Estas duas coisas estão atualmente consumindo quase 95% do potencial humano, não é mesmo? Até mesmo 95% é uma estimativa moderada, não é? Quase 100%. Enquanto o dinheiro estiver no seu bolso é bom e agradável, da mesma forma, se o sexo estiver no seu corpo, é bom. Mas se entrar na sua cabeça, torna-se uma perversão. E entrou na cabeça das pessoas, não está no corpo delas, está na cabeça. Se estivesse no corpo, não seria o tempo todo. Seria apenas por um tempo, não é? Entrou na cabeça delas e está o tempo todo. Isso é uma doença. Se você souber como manter o dinheiro no seu bolso e o sexo no seu corpo, então você viverá bem a sua vida. Você tem essas duas coisas na cabeça, agora você não consegue viver bem. Você viverá como uma pessoa doente, porque isso o governará por dentro e o destruirá de muitas maneiras diferentes. Tudo o que existe de belo em você será extraído assim que o dinheiro e o sexo entrarem na sua cabeça, não é mesmo? Neste momento, você vê que o mundo inteiro está pintado com dinheiro ou sexo. Pelo menos a parte civilizada do mundo. Não é assim? Para onde quer que você olhe, está respingando dinheiro ou sexo? Basta dirigir na cidade de Bombaim e ver. Cada anúncio, cada revista, cada livro está respingando dinheiro ou sexo, não é assim? Agora, essas duas coisas, se elas se assentarem em seus lugares naturais onde deveriam estar, elas não serão um problema. Elas ficarão bem, elas têm sua própria beleza atrelada a elas. Mas se você exagera em sua mente, então tudo se torna feio. Portanto, o dinheiro se tornou um problema porque você não sabe onde guardá-lo. Guarde-o no seu bolso. É uma coisa boa. Por causa disso, uma tremenda quantidade da genialidade humana simplesmente se perde. E esse é o maior crime no planeta, que a genialidade no ser humano está sufocada porque todo mundo está tentando estar no mesmo saco e por cima de todos os outros. Essa é uma maneira muito rudimentar de atuar no mundo. Infelizmente, isso se tornou hábito em todos os lugares. Nós estamos tentando fazer algo, mas em pequena escala, em larga escala, a escolarização, a educação e a busca por profissionais estão todas neste mesmo caminho. Nós todos queremos entrar no mesmo saco e estar no topo da pilha. Essa é uma maneira cruel de viver. Se você chegar lá, você também sofrerá. Se você não chegar lá, você também sofrerá. onde todas as faculdades de ser um humano trabalham para você, não contra você. Se você não conseguir mais nada, se você ao menos sentar desta maneira por dez dias, você saberá muito mais do que lendo milhares de livros. Porque se você apenas sentar desta maneira, a Mãe Terra se infiltrará para dentro de você sem a sua permissão. não acredite nisso. Ela não precisa se infiltrar porque assim como esse pedacinho de grama brotou da Terra, você também foi da mesma maneira com alguma mobilidade. Do contrário, agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, você é apenas um amontoado de terra. Isso é tudo o que você é. Você pode até acreditar que você seja algo, mas isso é tudo o que você é. E isso não é pouco. Se você acredita que há algo mais do que isso, você é pequeno. Vendo de outro modo, você é o próprio planeta, você é a própria criação. Portanto, você é apenas uma protuberância do planeta e não pense que isso é pouco. As montanhas Velingary também são uma pequena protuberância do planeta. Os Himalaias também são uma pequena protuberância do planeta. Você também. É estando em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que saberá e não pensando em tolices que podem passar batido num chá da tarde. Existencialmente, isso não passará batido. Pode passar batido para um bando de tolos que você reuniu ao seu redor em forma de sociedade. Não passará batido perante os olhos do Criador. se você não se fizer passar aos olhos do Criador. Todas as outras distinções que você talvez tenha encontrado serão apenas coisas vazias não irão não irão te apoiar. Quando a hora de abandonar esta roupagem, quando chegar a hora de colocar a terra de volta à terra, elas não irão te apoiar. Com certeza. Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalha menos do que poderia e tem problemas de saúde. Saúde é a maneira da vida. Se você permitir que a vida funcione plenamente, ela será saudável. Somente ao utilizar este corpo você pode mantê-lo bem. Quanto mais você usa, melhor ele fica. Há alguns anos, quando éramos um pequeno grupo de pessoas aqui, e eu os levei para caminhar, e quando estávamos andando naquela época, quase seis semanas antes, um helicóptero naval saiu de Mangalore. E eu ouvi histórias sobre isso, não sei até que ponto é verdade, as pessoas dizem que havia uns documentos importantes no helicóptero e coisas do tipo, e o helicóptero, com quatro agentes do alto escalão, três agentes do alto escalão e o piloto. o helicóptero caiu na selva. Ela era bem densa, os gates ocidentais, as montanhas e a selva é muito, muito densa. E seis semanas depois, eles ainda não tinham encontrado o helicóptero. Então, um batalhão inteiro do exército estava acampado ali, varrendo a selva de ponta a ponta para localizar o helicóptero e recuperar, seja lá o que eles precisavam recuperar de lá. Então, havia esse batalhão inteiro de agentes armados, umas duzentas, talvez duzentos e cinquenta pessoas acampadas, e eles estavam varrendo a selva. Estavam lá há seis semanas. Então, quando chegamos, estávamos tendo problemas para cozinhar e tudo mais, porque estava chovendo muito, tínhamos andado o dia inteiro e acabamos parando neste acampamento militar e nos convidamos para entrar, pois a comida estava com um cheiro bom. E você realmente só sabe o valor da comida quando você usa o seu corpo dessa forma? Se você andar vinte, trinta quilômetros num dia, se no final do dia você ainda não tiver comido, você realmente valoriza a comida? então nos aproximamos e o oficial foi muito generoso, nos recebeu e estava muito feliz em nos ter ali, o capitão que estava lá. e um dos sargentos na Índia, eles são chamados de Havaldar, o quê? Havaldars. E esse cara só olhou para a gente e perguntou por que vocês estão andando? Dissemos, quisemos andar, simples assim. Ele não podia acreditar e disse, simples assim, estamos aqui há seis semanas, não vemos a hora dessa maldita coisa acabar. Todos os dias temos que andar vinte, trinta quilômetros procurando por esse maldito helicóptero que não conseguimos encontrar. E vocês estão andando somente por diversão? Ele simplesmente não acreditava. É possível que alguém possa andar somente por diversão? Bolhas nos pés e sabe? Ele simplesmente não conseguia acreditar. Ele não entendia que aquilo que estava fazendo como um exercício de força no exército estava mantendo tão saudável e bem? Sim. Ele não entende isso. Então, saúde. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. Se você construir aquilo em sua mente, sua mente se torna milagrosa. Isso é tantra. Há situações em que eles plantam uma semente, os tântricos, fazem com que ela cresça ali mesmo e dê frutos em questão de uma hora ou duas. Existem duas dimensões da vida humana. Uma supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Uma das coisas mais simples sobre saúde é apenas usar o corpo. Se você usar bastante o seu corpo, ele terá tudo para criar saúde para si mesmo. isso quer dizer que essa é a única coisa, nada mais acontecerá comigo, eu serei perfeito. Eu diria que se usássemos fisicamente nosso corpo tanto quanto deveríamos, eu diria que 80% das enfermidades neste planeta simplesmente desapareceriam 80% dos 20% restantes 10% seriam por conta do tipo de comida que as pessoas estão comendo. Mudando os hábitos alimentares, mais 10% iriam desaparecer. Isso significa que somente 10% de doenças iriam permanecer. Isso acontece por vários motivos. Um é kármico, outro pode ser por conta do ambiente e há outros aspectos que podem ter ocorrido ao sistema que poderão ser cuidados. de todas as pessoas doentes, se 90% delas se tornarem saudáveis apenas usando o corpo e comendo o alimento correto, os outros 10% podem ser tratados facilmente. Mas agora o volume de doenças é tão grande porque não comemos bem ou comemos bem demais e não usamos o corpo de forma adequada. Então, além disso, existem outros aspectos da vida para simplificar. Ao exercitar seu corpo, se você apenas fizer isso mil vezes por dia, apenas faça isso mil vezes por dia e depois de um mês veja o quão bem sua mão vai funcionar, nada mais. Apenas se sente aqui e faça isso mil vezes por dia. Depois de 30 dias, você vai ver sua mão funcionando maravilhosamente bem. se você fizer isso com o seu cérebro, ele funcionará maravilhosamente bem em um mês. Se você fizer isso com o seu coração, ele funcionará maravilhosamente bem. Se você fizer isso com as suas energias de vida, elas funcionarão maravilhosamente bem. Se todas essas coisas funcionarem bem, isso é saúde. então, você deve simplesmente usar seu corpo, usar sua cabeça e usar suas energias. Se essas três coisas estiverem bem exercitadas e equilibradas, você será saudável. Uma vez, isso aconteceu comigo, estou falando de muito tempo atrás, era apenas o segundo ou terceiro BSP, Bavas Pandana Program, que eu estava conduzindo. E era um daqueles pequenos espaços onde, sabe, você tem que subir e descer as escadas várias vezes, pois o local que arranjamos era assim. Eu simplesmente contei naquele dia, um dia em particular, eu estava ensinando, mas tinha que gerenciar a cozinha e tudo ou mais. Eu subi e desci as escadas 125 vezes naquele dia. eu me senti muito saudável no final do Bavas Pandana. Tenho certeza que a maioria de vocês que se voluntariam nos programas Bavas Pandana se tornam muito fortes e saudáveis. Uma explosão repentina de atividade pode lhe colocar para baixo, mas se você acrescentar atividade em sua vida física, mental e em energia. Se você fizer crescer todas essas coisas, a saúde virá. Seu corpo funciona bem, sua mente funciona bem e sua energia dá suporte aos dois, garantindo que nada dê errado. Isso é saúde. A vida está acontecendo com plena fluidez, isso é saúde. Saúde não é uma ideia. Não é uma ideia médica. A fraternidade médica e o conhecimento médico se tornaram mais e mais essenciais porque desenvolvemos estilos de vida muito pouco saudáveis. Nunca antes no mundo a medicina teve o tanto de importância que tem hoje. Simplesmente pelo fato de que estamos nos tornando cada vez mais sedentários, então estamos ficando cada vez menos saudáveis. 100 anos atrás, o que uma pessoa de 60 anos fazia de atividade física, esse tanto de atividade uma pessoa de 20 anos não consegue fazer hoje. Isso significa que estamos enfraquecendo a humanidade. Nos tornaremos uma humanidade degenerada após algum tempo. Então, você deve usá-lo. Saúde não é algo que você inventa. Saúde não é sua ideia. Saúde é a vida acontecendo bem. O processo da vida está acontecendo bem. Isso é saúde. Saúde é a maneira da vida. se você permitir que a vida funcione plenamente, ela será saudável. Hoje em dia, isso se tornou moda em todos os lugares. Especialmente, eu acho que a espiritualidade New Age no Ocidente adotou isso. Ah, eu amo a humanidade. Eu amo o universo. Isso é muito fácil. Você não tem que amar ninguém. Se você tiver que amar um indivíduo, isso custa a vida. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida, não é? Eu amo todo o universo, mas eu não suporto a pessoa sentada ao meu lado neste momento. Isso é uma coisa diferente. Agora, isso é apenas bobagem. Muita mesmo. Sim. Eu amo a humanidade inteira. Onde você viu toda a maldita humanidade? Para amá-la? Não, eu só amo. Sim, isso é muito fácil. Apenas tente amar uma pessoa e veja o que isso custa. Uma boa parte de você, você tem que se despojar dela. Uma boa parte de você, você tem que renunciar a ela se você tiver que amar apenas uma pessoa, não é? Sim. Mas, eu amo a humanidade inteira. Isso é fácil. Alguém disse, ame o seu próximo. Isso é muito significativo, muito significativo. ah, deixe-me verificar quem é o meu próximo. Não é essa a questão. Qualquer um que esteja ao seu lado neste momento, o que quer que esteja em contato com você neste momento, simplesmente ame-o indiscriminadamente. O próprio ar que você respira. O próximo? Sim. Ele é o seu próximo? A água que você bebe. O próximo? Sentado aqui, não é? É o seu próximo? A terra na qual você caminha, ela é o seu próximo? Sim. Apenas ame aquilo, seja lá o que esteja em contato com você neste momento. Agora, isso é algo além, isso custa a vida? Do contrário não. O que esteja no laughísimo? porque essa é o seu sofrimento empreite. O que esteja no land? O que você sente? Não. O que esteja no bonde? Páratam, Máratam, O que esse acontece? O seu plano, O que esteja no verbal, Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri